Todo mundo ficou assim, ele vai aparecer e vai ser um vexame Eu falei, gente, mas não é possível que ele vai ser tão burro assim Porque o que eu achei? Eu ainda dava uma pontinha de esperança Que ele sabia que a gente tava zoando com a cara dele Ele realmente achou que a minha amiga ia ser filha da p*** igual ele A ponto de fazer uma parada dessa e ninguém me contar Então, o que aconteceu, gente? Minha amiga marcando com ele, se arrumando pra ir pro date E aí ela falou, Camila, fala pra ele vir Eu falei, fala, fala pra ele vir que vai ser tipo o João Cleber Eu vou pegar ele no pulo aqui Hoje o dia tá tão bonito, gente, que eu resolvi gravar na rua mesmo Procurar um lugar silencioso pra eu contar essa história pra vocês Porque sempre tem alguém falando português perto, né? E eu não quero passar vergonha Vamos ver Olha como o dia tá lindo e maravilhoso Sim, já tá friozinho aqui, mas não tá tanto E ainda com o sol, ó, tem gente que tá de shorts, camiseta normal Olha ali o cassino de Biarritz, que bonito E ali está a praia Coisa boa, hein? Gente, as ondas tão crazy insane Vocês podem ver, tem umas pessoas na praia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu sou quase o que tomei aqui agora. Gente, dá uma parada ali, ó. Puta que pariu. Eu saí de casa pra gravar vídeo pra vocês, mas eu peguei tudo e esqueci a bateria da câmera que tava carregando na tomada. É gênia. Então é isso, agora eu só tô dando uma voltinha, vou voltar pra casa. Maybe for the best, entendeu? Porque talvez as pessoas iam escutar contando isso aí na rua e ia ficar meio ruim. Sempre tem um brasileiro que brota. Mas foi bom que eu consegui fazer essas imagens pra vocês e agora a gente vai voltar pra casa pra eu contar essa história de date errada. Vamos lá. E aí, galera, como é que vocês estão? Voltei pra fazer mais um vídeo pra vocês. E esse é um vídeo de date errada, um quadro que vocês gostam muito aqui no canal, onde eu e a Bruna, a gente conta as nossas histórias que não deram muito certo. Principalmente em viagens, né? Envolve bastante gringo. Mas dessa vez foi bem com um brasileiro e eu tô falando há uns vídeos já que eu precisava contar essa história pra vocês. Então vamos lá, chegou o momento. De contar essa história que eu não me orgulho muito, sabe? É meio que uma piada, assim, bem grande. Eu fiz um vídeo recente até falando sobre um caso de catfish que eu caí. E esse aí foi, assim, o primeiro. Uma semente de catfish porque a pessoa mentiu uma coisa específica. Impactou em toda a história. Pra quem não me conhece, eu sou a Camila Paria. Eu tenho esse canal com a minha irmã, Bruna, que a gente fala sobre as nossas experiências em viagens e intercâmbios. Esse é o maior canal de intercâmbio e mulheres viajantes do YouTube Brasil. E essa história que eu vou contar pra vocês aconteceu no ano passado, no México, em Porto Escondido. Quem acompanha o canal sabe que a Bruna morou durante quatro anos no México, enquanto eu tava no Alperno, programa de Alperno nos Estados Unidos. Então tem alguns conteúdos sobre México aqui. E no ano passado a gente voltou pra lá e ficou viajando seis meses em vários lugares diferentes, né? Então a gente começou pela cidade do México, depois a gente foi... A gente deu a volta no México inteiro, na verdade. Passamos por Guadalajara pra visitar onde eles fazem tequila ou produzem algarve, que é, né, a planta que faz a tequila. Depois a gente foi pra Los Cabos, subimos pros Estados Unidos, começamos na Califórnia, a gente foi até Nova York e aí a gente desceu de novo. Foi pra Mérida, foi pra Mérida, a gente foi pra Mérida e ficou um tempo lá, encontramos com uma amiga e depois eu e a Bruna a gente seguiu pra Tulum. E aí de Tulum a gente foi pra Porto Escondido. Porto Escondido foi o nosso último destino antes de voltar pro Brasil. Então eu tô fazendo esse resumão pra vocês entenderem mais ou menos como a gente chegou lá. Mas antes de falar de Porto Escondido, eu quero focar especificamente em Mérida. A gente tava com uma amiga que ficou num relacionamento por muito tempo, então ela tinha acabado de terminar esse namoro e ela encontrou com a gente em Mérida e tava meio que começando a vida de nômade digital dela também, porque ela conseguia trabalhar online. E aí, tava nós três lá, a gente tava meio de bobeira e começou com a ideia de baixar aplicativo de encontro, de date e tal. E na verdade a gente fazia triple dates, que era dar match com o cara e ele tá com os amigos e aí a gente ia de galera muito mais pra conhecer pessoas e dar um rolê do que namoro mesmo, enfim. Então isso rolou em Mérida e a gente tava num quarto, nós três, e a gente ficava lá no aplicativo, né? Todo mundo, olha esse cara, olha esse cara, dava match com as mesmas pessoas. Até que chegava uma hora que a minha lista lá de pessoas acabava e as duas sempre me mostrando caras diferentes e uns caras gatos e tal. E eu olhava e falava, gente, mas como tá aparecendo isso pra vocês e não tá aparecendo pra mim? E elas falaram, ah, às vezes é os ajustes, né? Que você colocou. Como eu saí de um relacionamento da época do au pair e eu comecei a fazer terapia, a minha psicóloga me falou que eu tinha que me jogar menos de cabeça em relacionamento e começar a fazer listas de prioridades, do que eu queria pra minha vida, do que eu achava importante em alguém e tal. E aí na terapia ela me apontou essa questão da idade. Ela falou, por exemplo, um cara muito novo, será que você vai se dar bem com essa pessoa e tal? Tem a mesma cabeça? Então, por conta da terapia, eu tinha colocado na minha lista de pré-requisitos que eu não ia ficar dando papo pra gente muito mais nova, entendeu? O que mais? Idade também. Sempre me envolvi com gente ou da mesma idade ou um ano mais novo no máximo, mas eu sinto que pra se envolver com homem, infelizmente, é isso. Não tô generalizando, claro, acho que tem pessoas que têm uma alma diferenciada, mas pra mim vai ter que ser um pouco mais velho, porque é isso, não sou mãe de ninguém, sabe? E eu sinto realmente que os homens demoram um pouquinho mais pra amadurecer. Se vier um cara de 50 anos e ele for gente boa, olha, eu tô fechando o rolê, porque novinho... não, não dá mais não. E já tem uns vídeos aqui no canal em que eu falo sobre o meu mochilão pra América do Sul, por exemplo, que eu tava com 26 e aí eu tinha ficado com um cara de 23 e eu falei, ah, ele era novinho. Até que ele falou, pode dar um beijo? Aí eu falei, ai meu Deus, ele é gato, gente. Então eu falei, ai eu gosto dele. É porque eu realmente tava com essa de que ele era meio novinho, eu tava vendo ele como uma pessoa mais novinha, eu falei, ai... Não é tão novinho assim também, né? Três anos de diferença. E aí a gente beijou. Então três anos de diferença pra mim já era muito. Depois dessa época aí da terapia, eu comecei a focar bastante nessa questão da idade. Por mais que as pessoas falem que idade não é tudo, que depende da cabeça da pessoa, as chances de você dar certo com uma pessoa muito mais nova é menor, vamos falar a verdade, né? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu falei, é, realmente eu preciso de uma pessoa mais madura, que tá mais ou menos na mesma época que eu, na mesma fase de vida, né? Então é por isso que no aplicativo eu tinha colocado que a idade teria que ser próxima a mim. Eu tava com 29, eu tinha acabado de fazer 30, nem sei quantos anos eu tava, gente. Mas eu tinha colocado no aplicativo assim, de 28 a 35, acho que eu tinha colocado até 40. Não, acho que foi 28 a 35, pra ficar mais ou menos parecido ali. Quando eu mostrei pra elas isso, elas me falaram, não, tá vendo? Você colocou uma idade muito pequena, tem que colocar uma margem maior aí. Perguntei pra minha amiga, né? Mas quanto é a idade que você colocou? Ela falou, ah, de 18 a 50. Falei, o que que é isso, gente? E fiquei nessa, né? De paz, será? Tô quebrando a minha regra de pré-requisitos aqui. E aí elas falaram, Camila, mas a gente tá aqui pra um amigo, não é romance, não é nada. Então, se eu fosse você, eu colocaria um pouco menos, assim, de idade e um pouco mais também. Eu falei, bom, realmente, é só pra amizade, tá tudo certo, mas eu não vou botar 18, não. Vou colocar 24, gente. Porque tem uma diferença de 18 pra 24, de 24 pra 30 é um pulo. Então, eu falei, vou colocar nos meus ajustes aqui, 24 é o meu mínimo. Fico conversando sobre isso, uma resenha e tal. Beleza. Depois disso, a gente foi pra Tulum, lá em Tulum também. Acho que em Tulum a gente não conheceu ninguém por aplicativo, porque tinha muito rolê lá. E depois de Tulum, fomos pra Porto Escondido. Ainda nessa pegada de aplicativo e conhecer gente. A Bruna tá lembrando que ela conheceu um psicopata lá. Bom, chegamos em Porto Escondido e no very first day, no primeiro dia que a gente chegou lá, eu simplesmente abro o aplicativo e a primeira pessoa que abre lá pra mim era um brasileiro, surfista e tal. E aí, o que eu pensei? Provavelmente tá com amigos, já vamos conhecer uma galera. E dei match com ele logo de cara e a idade dele era o limite lá, 24 anos. Olhei a foto, realmente parecia uma pessoa ok. Tinha até o Instagram dele lá, entrei no Instagram. E tinha amigos em comum, inclusive. Eu falei, ah, pronto, já achei meu bonde aqui, vai ter um monte de brasileiro, tudo certo, tudo tranquilo. Assim que eu dei match, ele também deu match. Aí ele me convidou já pra ir pra balada. Ele disse que já fazia um tempo que ele tava lá em Porto Escondido, então ele conhecia os rolês e tal. E ele disse isso, que ele também tava com amigos. Eu lembro que quando a gente chegou em Porto Escondido tava chovendo bastante, então a gente ficou acho que um, dois dias só no hotel. E aí melhorou o tempo e eu e a Bruna, a gente foi pra um barzinho. Conhecemos dois mexicanos que estavam sentados do nosso lado no bar. E nisso, o menino lá no aplicativo falando, vamos pra balada, tal, tal, tal. Falei, tá bom, vou no bar primeiro, depois eu encontro você nessa balada. Esses dois mexicanos que a gente conheceu no bar, eles eram muito gente boa. Primeiro a gente começou a tomar drink e tal. E aí uma coisa pra vocês verem como o mundo é pequeno. O mexicano pediu pra me seguir lá no rolê no bar, né? Falou pra gente manter contato e tal. E aí quando eu fui seguir ele de volta, eu vi que ele tava seguindo a minha tatuadora, que fez meu girassol e a palmeira, o coqueiro que eu tenho aqui na perna. Aí eu falei, não, você conhece essa menina, essa tatuadora do Rio de Janeiro dele? Cara, não conheço. Eu já vi os trabalhos dela online e eu gosto muito do trabalho dela. Meu sonho é ir pro Rio de Janeiro pra tatuar com ela. Eu falei, pois pode ver ao vivo então, amigo, porque foi ela que fez essa tatuagem e essa. Aí ele, nossa, não acredito, sou muito fã dela, não sei o que, eu até contei pra ela depois. Então eu achei isso aí um fato engraçado, porque a gente vê que o mundo é desse tamanho, gente. Enfim, viramos amiga desses dois mexicanos lá. Eles eram bem gente boa mesmo e a gente pegou um táxi junto com eles e fomos pra essa balada. Essa balada, é bom vocês guardarem esse nome. Chama Escanda, mas eu e a Bruna a gente chamava de Escanda. E a gente foi quase todos os dias da nossa vida lá nessa balada. Porque era uma balada pé na areia, não pagava pra entrar. Ou quando pagava é porque já tava muito lotada mesmo. Mas era uma vibezinha e tocava reggaeton e tal. E esse foi o nosso primeiro dia na balada e o brasileiro falou que ia estar lá com os amigos dele. E a gente arrastou esses dois mexicanos juntos também. Então eu e a Bruna, a gente tava nessa pegada de literalmente conhecer pessoas e tá com um grupão lá. Não era esse negócio loucura de date, preciso pegar alguém, preciso, não era nada disso. A gente queria escutar reggaeton, curtir a vida e tomar tequila. Cheguei na balada, gente. Eu já tava mais pra lá do que pra cá, porque no bar que a gente tava com os mexicanos, a gente tomou uns drinks e aí era tudo com tequila, com mescal, sei lá o que tanto que eram os drinks. Tomamos cerveja também, os dois estavam bem loucos também. Foi divertido. Até que chega o brasileiro, que a gente já tava conversando, né? Fazia dois, três dias. E ele chegou, já chegando já. Eu lembro que eu tava bem louca, ele já chegou beijando e eu, tipo, nem conversei, nem troquei ideia, nem nada. Foi meio que isso. Os mexicanos até ficaram olhando, tipo, o que que é isso, gente? Eu também fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? Ok. Logo depois disso, ele apresentou os amigos dele e aí, sei lá, eles pareciam uma epivete. E a Bruna ficou olhando, assim, eu também, a gente, ah, sei lá, né? Então, tá isso, os brasileiros. Só que, eu e a Bruna, a gente ama reggaeton. E esse brasileiro, com os amigos dele, eles não gostavam de reggaeton. Na verdade, eles não gostavam nem de rolê direito, porque eles estavam lá pra surfar. E eu lembro que esse menino, gente, logo de cara, ele virou pra mim e falou, Ah, vamos embora. Tinha acabado de chegar no rolê. Vamos embora, vamos pra casa, não sei o que. Eu falei, ah, esse louco querendo me arrastar, nada a ver. Tô aqui com os meus amigos mexicanos, curtindo um pereiro louco aqui, um reggaeton. Não, não vou por nenhuma, não. E eu lembro claramente disso, porque eu tava felizinha, mas eu não tava louca, que eu não lembrava de nada. Eu peguei e falei pra ele, ó, eu não vou embora agora. Iria, até iria, mas não queria. Eu falei, não, vou curtir o rolê aqui, acabei de chegar. E ficamos na balada com os dois mexicanos. E aí, ele já surtou, logo de cara. Do nada, gente. Ele pegou e falou assim, ah, então vai dar pra esses caras, então. Mas, o que que é isso? O que é isso, menino? Pra quem saiu de um relacionamento abusivo, você sabe que isso é uma grande de uma red flag, né? Eu falei, ah, vai, sai daqui, nem te conheço, dá licença. Larguei ele lá sozinho. E ele puto, andando pra um lado e pro outro, falando que ia arrastar outra pessoa. Eu falei, gente, que louco, Deus me livre, não. Primeiro dia de todos, assim, acabado de conhecer, a primeira impressão foi essa. Nada a ver, largar esse menino aí e larguei ele na balada. Nunca mais eu ia ir na balada e ele foi embora ainda. Ah, inclusive, eu acho que ele foi embora e falou pra mim que ele tava com outra menina na casa dele. Aí eu falei, caguei, tô nem aí, nem te conheço. Paciência, vida que segue. Essa noite, eu e a Bruna, a gente curtiu muito. Os dois mexicanos curtiram muito também. A gente ia até o chão, gente, sério, imagina uma multidão, todo mundo suando, dançando reggaetão, indo até o chão e tomando tequila. Foi uma noite muito boa, real. A gente voltou pro hotel e aí eu lembro que eu tinha mandado uma mensagem pro cara, talvez na balada ou quando eu fui deitar, falando, e aí, deu de louco, eu tô hoje a noite, né? Tipo, nada a ver. No outro dia ele me manda mensagem falando, você tava muito louca, você pegou outro cara na minha frente. Eu falei, gente, eu não peguei outro cara. Será que eu peguei outro cara? Meu Deus, eu não lembro de ter pegado outro cara. Eu lembro que eu tava dançando com outro cara, que era esse mexicano, mas eu não peguei ele. E aí ele falou que sim, que eu tinha pegado e que eu fui, sei lá, desrespeitosa e não sei o que. Eu falei, ai, que preguiça, meu pai do céu. Nisso ele perguntou se ele podia ir pro meu hotel naquela noite, eu falei que não, ele ficou puto e me bloqueou. Gente, isso sério. Dei médico, o cara, na quarta, no sábado, tudo isso que eu tava acontecendo, eu olhava e falava, nossa, totalmente perturbado. Não ornou muito, não. Não falei nada, né? Falei, isso aí pra mim me lembra de novo o red flag, me dá o gatilho, quero que o meu ex fazia, toda vez que ele fazia uma merda, ele ia lá e me bloqueava como uma forma de castigo pra não conversar comigo. E eu falei, não, agora eu tô terapizada, eu quero que esse cara se foda, eu não tô nem aí pra ele. Me bloqueou, aí me desbloqueou, aí voltou com o papo como se não fosse nada. Falei, ah, imaturo, não gostei. Esse aí tá precisando de uma terapia também. Passou domingo, segunda, terça, eu e a Bruna, a gente tava dando rolê com várias pessoas diferentes. Cada balada que a gente ia, a gente conhecia gente nova, aí demos rolê com os outros dois argentinos que estavam lá também na balada. Esse dia foi engraçado, porque a gente foi pra balada no dia seguinte, de novo, junto com os dois mexicanos, e aí tava todo mundo sóbrio, porque a gente já tinha causado um dia antes, e aí ficou aquele clima, tipo, oi, tudo bom, amigo? Nem parecia que a gente tava se esfregando em hotel de ontem. Nesse dia a gente não bebeu tanto. Na hora de ir embora da festa, a gente conheceu outros dois argentinos, e aí eles levaram a gente de motinho. Foi isso, não foi, Bruna? Levaram a gente de motinho? Levaram a gente de motinho pra casa, e eu olhava pra aquilo tudo, eu falei, nossa, tudo que esses dois anos de pandemia fizeram o inferno da minha vida, do que eu não sair de casa, eu tava vivendo diariamente rolês doidos, e história pra contar em Porto Escondido, foi bem legal. Voltamos pra casa, eu e a Bruna, a gente mudou de hotel, no hotel também a gente conheceu outros argentinos, então todo dia era uma galera nova que entrava, e a gente ficava amiga, e dava rolê e tal. Não teve um dia que a gente ficou sozinha lá em Porto Escondido. A gente saiu do Brasil em junho rumo ao México, passamos por vários lugares, conhecemos muita gente, e o melhor ficou pro final, conheçam Porto Escondido. E isso é Porto Escondido, Brasil? Vamos mostrar, calma. Como é, Mami, com tenta para nada, não me diz nada, tudo se deixa, eu perro, não se acaba até as 3. simch sozinha para as 3 reais, Eu comei os ritmos e um par de cervezas Já nos ambientamos porque esta pena se começa E ela não precisa que nada de lo que eu vejo aqui Nadie lo comprará, não está na venda E eu digo, mam, se te perreia, mam Me empenharia já para dar essa volta Como tu te mueves assim, minha vida, mami Eu com gosto toda a volta Es que como a la playa de Miami Comigo, mami, tu estás sonida Brasil, comemos ceviche nesta praia, é uma delícia Esse é o fim de tarde aqui em La Punta Todo mundo vem para ver o pôr do sol Tchau Tchau É o paraíso o Brasil É ou não é, Brineza? Muito bom aqui mesmo Não à toa, ficamos mais de um mês Chegou numa noite, o menino perguntou o que eu estava fazendo Se ele podia ir lá Eu falei, já estou enrolando demais esse menino Vou dar uma chance para ele Falar para ele vir aqui então A gente conversa, vê de qualquer Porque eu só tinha visto ele enrolar até então E por mensagem Eu falei, vai que sóbrio Ele nem estava bêbado no outro dia Mas eu estava, né? Eu falei, vai que sóbrio E conversando, o papo dele é legal Vamos ver de qual que é E aí ele foi lá para o hotel que a gente estava Que a gente tinha acabado de se mudar O menino era engraçado Conversando assim Ele era gente boa Eu falei, ai, tá vendo? Não foi ruim de tudo Acho que a situação lá Talvez ele estava meio inseguro Com os outros caras Eu não sei qual que foi a vibe dele Mas no dia do hotel Ele estava de boa A gente trocou ideia Aí ele estava meio com vergonha Porque tinha um outro brasileiro lá Enfim, a gente se pegou E eu lembro perfeitamente dessa cena Porque foi um trauma na minha vida, gente A gente estava conversando Ele estava bem deitadinho lá do meu lado E trocando ideia e tal Falando da vida Até que ele pega e lança essa pra mim Ah tá, mas quantos anos você acha que eu tenho? Ai eu olhei assim Quantos anos eu acho que você tem? Ué, a idade do aplicativo, gente 24 anos, não é? Ai ele riu Oh não! Ficou debochando Ai ele... Não, é 24 Não, não é 24 Você está mentindo dele Não é 24 Ai eu fiquei com medo, gente Falei, como assim? Vai falar que você é a menor de idade Porque não parecia Mas do jeito que ele estava rindo Gargalhando a minha cara Eu fiquei tipo Quantos anos você tem dele? 19 Na hora eu estava assim 19? 19, moleque Ah não, não é possível 19 Eu tinha acabado de fazer 30 Era isso Falei, 19 Que ano você nasceu? Aí ele... 2002 Gente, eu quase caí pra trás Eu quase caí pra trás por vários motivos Porque uma Eu não estava acreditando Que aquele moleque tinha 19 de fato Outra que eu falei As meninas vão me zoar As meninas vão me zoar Porque lá em Mérida Eu estava falando Que eu tinha um limite de idade Que eu não ia pegar ninguém Menos de 28 Que eu não ia ser amiga De ninguém menos de 24 E eu quando tinha 26 Eu não pegava os caras Nem de 23, gente Nem de 23 Aí do nada com 30 Você me vê com um cara de 19 Dando risada Dando rolê Apaixonada Não estava apaixonada Mas lá deitada do meu lado Eu falei Ah não Juro, eu fiquei puta Puta num nível Eu falei Vai embora Vai embora Pega suas coisas e vai embora Aí ele Não, eu tô zoando Eu tô zoando Eu não tenho 19 Eu falei Você tem 19 Agora tudo faz sentido Essa imaturidade toda Desses últimos 3 dias 4 dias Tudo fechou na minha cabeça Eu falei Por que eu não pivete? Eu sou adolescente Teenager ainda Eu não acredito Eu falei Minha reputação Ninguém nunca vai poder Ficar sabendo disso Agora estou eu Corto pra Camila Contando pra internet inteira Mas Ele tinha 19 Gente Isso aí é um jeito De você mentir Pros outros na internet Eu minto minha idade mesmo Porque eu curto Ficar com menina mais velha E as meninas mais velhas Acham que os caras mais novos São tudo perdidos Mas vocês são Vocês são dele Ah, nem tanto Eu falei Então Agora até me preocupo Porque ele não parecia Que tinha 19 Gente E aí O moleque falou pra mim Que tinha 19 Eu fiquei incrédula Por um bom tempo Mas Ao mesmo tempo Eu já tinha pego mesmo Então Não tinha como voltar atrás mais Eu falei Eu vou ignorar esse fato Eu vou fingir Que nada aconteceu Eu estou no México Ninguém nunca vai ficar sabendo disso Está tudo tranquilo Está tudo na paz Eu só vou precisar contar Pra minha amiga e pra Bruna E elas me zoaram, viu Elas racharam o umbigo Elas falaram Aí, pra quem não ia dar match Com ninguém Com menos de 24 Agora estou saindo com a criança De 2002 2002, gente 2002 Foi depois do bug do milênio O menino nasceu Enfim A gente tinha aí 11 anos De diferença Só que depois disso A merda já estava feita mesmo Já estava meio amiga do menino E eu falei A vida que segue, entendeu A gente começou a dar vários rolês Ele mandava mensagem Pra encontrar com a gente E comer taco Aí ele colava no hotel Aí ele começou a vir com os amigos dele Aí eu tentei marcar um triple date Com ele E os outros amigos dele Porque ele tinha outros amigos Que dois tinham 21 anos Então não era tão ruim de tudo E um tinha 19 Só que o dia 19 Parecia que ele tinha 14 Aí as meninas olhavam assim Pra ele e falavam Ai, não está ornando Muito pivete Não vai E como eu disse pra vocês Tinha muita gente por escondida Um leque muito grande De chances e oportunidades Pra você conhecer pessoas Então ninguém fazia muita questão Mas com esse menino Eu trocava bastante ideia Ele mandava bastante mensagem E eu respondia Então a gente acabou Dando vários rolês Eu não vou falar Que essa amizade com eles Tanto o moleque que eu peguei Quanto os amigos Foi ruim de tudo Não foi, gente Inclusive foi muito bom Pra gente ver Como funciona essa nova geração Teve um dia Que eles foram no hotel E a gente falou Vamos fazer uma sessão pipoca Que a gente assistiu um filme e tal E foi ele e o amigo dele Lá no meu quarto Eu e a Bruna E a gente assistiu o filme Da Carla Dias Que ela fez A menina que matou os pais Ou o menino que matou meus pais Da Suzane von Ristoff Eles estavam assistindo o filme Achando que era um filme de suspense E do nada o moleque fala assim Mas essa história é real? E eu comprando Como assim essa história é real? Vocês não sabiam que essa história é real? Os dois Tanto de 21 anos Quanto de 19 Eles não sabiam Assim, nada Quem era Suzane von Ristoff Eles não tinham ideia Pra eles simplesmente Era uma história fictícia Aquilo lá Falei, ela é muito famosa Porque o crime dela foi bizarro E esse filme é baseado Na história dela Gente, meia noite Eu com a Bruna lá no Wikipédia Contando pra eles A história da Suzane von Ristoff E daí a gente descobriu Porque eles não sabiam Quando ela cometeu o crime Lá Que o Brasil inteiro ficou sabendo O menino que eu peguei Ele tinha 4 meses de idade Eu já tinha 11 anos Um moleque tinha 4 meses E o outro tinha 1, 2, 3 anos Sei lá Então Você via uma grande diferença Assim De informações E vivência e tudo Só que por outro lado Eles eram mais abertos Com outras coisas Teve uma noite também Que eles foram beber Lá no apartamento E a gente começou a falar De vibrador com eles Juro pra vocês Quando eu falo sobre vibrador Com uns caras de 30 anos Eles ficam assim Ah, credo Eu sou mais eu Eu sou muito foda Você não precisa disso Não sei o que Eles tem um surto Esses caras não Eles tudo novinhos Querendo aprender Minha amiga pegou o vibrador dela E mostrou pra eles Eles acharam incrível Meu Deus Olha isso Como que usa Me mostra Não sei o que Não ao vivo Mas mostrando o vibrador em si Outra coisa também Que eu achei bem legal É que quando a gente falava Sobre signo A mesma coisa O povo da minha idade Nossa senhora Eles surtam Eu não gosto de signo Eu não gosto de bar pastoral Esses meninos falaram Faz meu bar pastoral Por favor Eu quero saber mais Quero entender sobre Então eu sentia que eles Apesar de imaturos Eles tinham a mente aberta Pra muitas outras coisas Que pessoas da minha idade Não tem Teve um rolê também Que eu falei Ah, tô pegando esse novinho aí Eu fui pra balada E conheci um outro brasileiro De 30 anos Peguei esse brasileiro De 30 anos Gente, foi uó Foi péssimo Foi tudo horrível Eu falei, tá vendo Idade não é também Tinha a parte de diferença Que eu sentia sim Mas ao mesmo tempo Tinha um lado positivo E vou ser bem sincera pra vocês Foi até que tranquilo Foi bom ver a diferença sim Só que aí gente Porto Escondido Tava essa vibe de tipo Ninguém é de ninguém Todo mundo é de todo mundo E um belo dia Ele tava lá no nosso apartamento Minha amiga chega E pega e fala pra ele Tava deitado lá Trocando ideia Sei lá se a gente tava vendo filme Não lembro o que que era Ela chegou e falou E aí eu dei match com você Eu olhei assim E ele ficou em choque Tipo assim Você tá dando match com a minha amiga Você conhece minha amiga Tá dando match com ela Não tô entendendo E ele falou assim Nossa Nada de ela falar isso aqui Na frente de vocês Eu falei Pois é Eu achei meio estranho também Não tô entendendo Gente, não era ciúmes Mas eu achei meio Né Estranho Você tá aí pegando um cara Do lado da pessoa Você pega e fala Pro cara Tipo Cara Dei match com você Na frente da pessoa Vocês entenderam o que eu ia dizer? Tá a pessoa Pegando um cara E a pessoa é sua amiga Aí você fala pro cara Ô dei match com você hoje E aí Ela falou brincando Mas assim Uma que eu achei desnecessário Outra Que era o pivete Entendeu? Então o que que brotou na mente do cara Que ela tava afim dele Ele falou pra mim Sua amiga tá afim de mim Sua amiga quer me pegar Perceba que sua amiga Fica me rondando Eu me enrolei assim pra cara dele Eu falei Primeiro porque você deu match com ela Aí ele Não, eu dei match com ela Assim que ela chegou Antes de eu saber Que era sua amiga Porque minha amiga chegou De fato depois, né? Falei Ah tá, entendi dele Mas assim A gente nunca trocou ideia A gente nunca conversou Nunca dei papo pra ela Não entendi Por que ela falou isso pra mim Então começou a semente Na cabeça dele De que ele Era o fodão Entendeu? Que a minha amiga queria ele De qualquer jeito E a pitada de rivalidade feminina Os caras gostam De alimentar esse ego aí Então eu falei Com a minha amiga Eu não vou tratar Se ela pegar Eu ia na conta dela Agora você Tinha que ter um pouquinho Mais de senso, né? Não, eu dei match no começo Vai, tá bom Quero que se foda Então nem aí Vida que segue Até porque, gente Não tinha espaço Pra ter ciúmes naquele lugar Todo dia era rolê Às vezes ele ia lá no hotel A gente ficava E depois ele me levava De motinho na porta da balada Eu ia pra balada Eu pegava outro cara E aí casava com outro cara Ia pra praia com outro cara Então, vamos dizer assim Eu estava vivendo Minha vida de solteira Não fazia nenhum sentido Você falar Ah, eu tô ficando Com essa pessoa por escondido Não, você pega todo dia Mas, né? Cada um por si E aí por isso que eu pensei Se ele pegar minha amiga Paciência pros dois Mas o que eu achei estranho Eu achei Porque não tava faltando Um homem lá, entendeu? E nem mina também Por outro lado Dessa vez que eu encontrei Com eles na balada Que foi a primeira vez de todas Foi basicamente a única Esse cara nunca ia pra balada, gente Ele e os amigos dele Tavam lá só pra surfar Então, como eles acordavam Cinco horas da manhã pra surfar Eles não bebiam tanto Na verdade, não bebiam nada Eles não saíam A vida deles era o surf Então, poucas vezes Eu encontrava com eles em rolê E... Ah, realmente Eu quase não via eles Mas... Toda vez ele dava um pitezinho Alguma coisa Ele ficava meio puto Aí queria me bloquear E parava de falar comigo E eu já tava meio de saco cheio Já falava Ai, eu não preciso dessas coisas A gente chegou aí Pra uma praia Que ficava uma hora De pôr escondido Pra ficar três dias lá Ele deu surf Juro, não tinha ninguém na praia, gente Era uma praia deserta Ele teve um leve ataque de ciúmes Por causa de um gringo Que a gente tinha dado oi Aí um amigo dele Brigou com o garçom Foi um escroto com o garçom Aí eu falei pro amigo dele Mano, não te conheço Mas você não trata ninguém assim Aí ele pegou mal pelo amigo dele Que eu fui escroto com o amigo dele Quando eu voltei pra Porto Escondido Depois desses três dias Que a gente foi pra essa outra praia Eu falei Ai, quer saber? Preguiça Tô gastando meu tempo à toa E ainda ficando chateada Porque a gente tinha virado amigo até então Por mais que tivesse o gap de idade e tudo A gente tava vivendo a mesma coisa ali em Porto Escondido E aí a gente tava próximo Mas não a ponto de eu ficar querendo resolver DR que não precisava existir, sabe? Ele me manda uma mensagem Perguntando se a gente ia sair Ou então ele viu meu story Que eu tava no rolê E eu dei uma ignorada nele E ele manda mensagem Pra minha amiga A mensagem era essa Era ele e o amigo dele Pra minha amiga Perguntando se quatro era par Tipo assim O amigo dele com a minha irmã E minha amiga e ele Só que isso Ele mandou Logo em seguida De ele ter me mandado mensagem Eu ia ter ignorado ele Então como eu ignorei ele Ele falou Vou provocar a Camila Lá com a amiga dela Que tá me querendo Que me quer Porque na cabeça dele era isso, né? Minha amiga tava querendo ele Nesse dia A minha amiga Me mostrou a mensagem Falando Ai que doida Olha o que ele me mandou aqui E eu fiquei olhando Gente, tá muito torto Essa história de vocês Mas paciência, né? Eu falei Ah, responde Dá bola aí pra ele Pra ver até onde ele vai E ela foi lá e respondeu Falou Ah, quatro é par Mas a Camila não pode saber Ele foi lá Olha como é burro Homem já é burro Homem novinho ainda Mas burro ainda Ele foi lá E ele acreditou Que a minha amiga fez isso Ou então Sei lá Às vezes ele achou que De fato Ela pegaria ele Eu não sei, gente Eu sei que ele foi lá e falou Lógico Vai ficar tudo em off A minha amiga A minha irmã Ele e o amigo dele Tipo assim Eu não ia ficar sabendo Ele acreditou nessa história Chegou no nível Que a minha amiga Me deu o celular Pra eu responder Como se fosse ela Sabia Eu falei Ah, vem aqui no hotel mesmo Mas a Camila não pode ficar sabendo Não sei o que Isso aí já tinha sido Um mês e meio quase Tá, gente? Que a gente tava Em vários rolês E trocando ideia todo dia E sendo amigo E tal, tal, tal Então Não foi um negócio Que em uma semana Ele fez isso Não, um mês e meio Ele sabendo Que eu tinha achado estranho Todo o rolê lá do match Do aplicativo E aí ele fez isso de propósito Aí eu falei Filho da... Ele é muito escroto, velho Mas eu adoro Dar umas cordas assim Pra gente, sabe Continuar o enredo Provavelmente pra monetizar depois Nesse dia específico A minha amiga tinha um date Com outro cara Que não tinha nada a ver Com a história Um gringo x E ela falou Mano, marca com ele aí então Só que eu tô indo Pra outro date Se ele aparecer aqui no hotel Eu falei Será que ele vai aparecer? A Bruna falou Ah, ele tem que ser muito carudo Pra aparecer Eu falei Realmente Mas ele é E todo mundo concordou Que ele era Todo mundo ficou assim Ele vai aparecer Vai ser um vexame Eu falei Gente, mas não é possível Que ele vai ser tão burro assim Porque o que eu achei? Eu ainda dava uma pontinha de esperança Que ele sabia Que a gente tava zoando Com a cara dele Cara, tá nós três Viajando juntas Ele realmente achou Que a minha amiga Ia ser filha da... Igual ele A ponto de fazer Uma parada dessas Os dois pegarem E ninguém me contar Então, o que aconteceu? Gente, minha amiga Marcando com ele Se arrumando pra ir pro date E aí ela falou Camila, fala pra ele vir Eu falei Fala Fala pra ele vir Que vai ser tipo João Cleber Vou pegar ele no pulo aqui Pra passar vergonha A minha amiga foi pra um date E aí Gente, a humilhação A humilhação Eu falei pra Bruna Fica aqui no quarto Porque se ele vier aqui pro quarto Sabendo que é piada Que eu acho que Sabe Eu queria dar uma ponta de esperança ainda Eu falei pra Bruna Fica aqui no quarto Talvez ele venha pra cá Eu vou ficar escondida Lá na piscina Porque pra você entrar no hotel Eu tinha que passar pela piscina E se ele vier Porque eu tava achando Que ele não ia até então Eu tava assim, gente 80% sabendo que ele era burro Mais uns 20% Eu falava Não, não é possível Que ele ia dar um burro assim Se eu ver ele entrando Aí eu vou seguir pra ver Vai ser muita, muita vergonha Vai ser tipo um papelão Ele ser pego nisso Minha amiga sai Eu na piscina escondida No meio do mato E a Bruna dentro do nosso quarto Esperando pra ver pra onde ele ia Aí eu falei Ai, talvez ele nem apareça E o amigo dele Eu acho que tava conversando Com a Bruna Falando que não tava sabendo de nada Que eles estavam lá na casa Tipo, deu de louco total Gente Eu no mato Escondida Na missão FBI De repente eu vejo o cara Andando no escuro Entrou no hotel Entrou no hotel, Brasil Meio que correndo Assim, tipo assim Ninguém pode me ver E entrou Eu falei Ele vai lá no apartamento dela? Eu não acredito Eu tô chocada E aí o que aconteceu? Eu subi no apartamento da minha amiga Porque a gente tava no terceiro andar Ela tava no segundo Eu tive que dar um espaço também Entre eu e ele Pra ele não perceber Que eu tava logo atrás, né? Eu subi no apartamento da minha amiga Cheguei na porta dela Eu não vi ele Então eu pensei Ah, eu acho que ele foi pro nosso Tá vendo? Ele não é tão burro de tudo Ele foi pro nosso Aí subi pro terceiro Entrei lá A Bruna sozinha Eu falei O fulano tá aqui? O dela? Não Ele não bateu aqui? Não Falei, mano Ele tá lá no segundo andar então Só que o segundo andar Era um quadrado Então dava pra você dar voltas, entendeu? Quando eu chego no segundo andar Tá ele lá Porque ele bateu lá Minha amiga não abriu Ele deu a volta No corredor assim Pra ver se achava ela Se tava no quarto certo Ou no quarto errado E aí na segunda vez que eu voltei Ele tava lá Na hora que ele me viu Parecia que ele tinha visto uma assombração Ficou assim Na porta Igual um louco Gente A fuga Foi péssimo Foi ridícula essa cena Eu devia ter gravado E aí ele olhou e falou assim Você sabe onde ela tá? Aí o que você tá fazendo aqui? Aí ele Nada Ela me chamou pra vir aqui Pego no pulo No flagra Eu olhei assim E falei Você é muito burro, velho Era eu que tava te mandando mensagem Ela não quer pegar você Ela não ia pegar você Na hora que você mandou mensagem pra ela Ela me mandou Surto Saiu andando, puta Não acredito Mas eu fiz isso Saiu andando Revoltada Eu venho até aqui Vocês são muito filha da... Eu ria Eu ria assim Tipo, mano Eu não acredito Eu não acredito que essa cena tá acontecendo Ele desceu E foi lá pegar a motinho dele no meio da rua Aí eu fiquei meio com dó também Porque talvez se fosse eu Ele não ia gostar Mas eu não ia me colocar nessa situação Mandar mensagem pra um amigo Achando que não ia contar pra outro amigo Então eu fiquei meio com dó Eu falei Calma, calma Vamos conversar Calma Eu queria rir Mas ele tava muito indignado Falei, mano É que eu nunca achei que você ia vir Meio sem senso, né? Você achou que minha amiga ia te pegar? E ele realmente achou, gente Só que é o que eu te falei Como tinha acontecido aquele papo do Matt E todas essas coisas Ele realmente achou que ela tava na dele Então ele se sentiu assim Todas as palavras que ele me falou Humilhado Envergonhado Traído E eu Ficou muito duro, velho Deve ter andado com uma GoPro na cabeça nesse dia E aí ele foi embora, gente Putinho Colocando a culpa em mim Como se eu fosse a maluca Doida da história Sendo que quem mandou mensagem pra minha amiga Foi ele, entendeu? Ele fez isso de raiva Porque eu não tinha respondido ele Sendo que eu ia responder ele E aí quis criar tudo isso Só que como eu disse pra vocês Eu dou corda pro povo se enforcar mesmo, entendeu? Então ficou feio pra ele nesse dia Ele parou de me seguir Me bloqueou de tudo Falou várias merdas Nossa, foi um bafafá Que, assim Era uma DR, era Mas eu não tava ligando tanto Porque como eu disse pra vocês Eu era uma... tipo Não era nada demais, sabe? Mas eu fiquei meio puta No sentido da enganação, sabe? Tipo, achar que eu não ia descobrir Fazer as coisas pelas minhas costas E não gostei Nem pra amizade, né? Se a pessoa é capaz de fazer isso Fora a idade, a imaturidade Tudo que, né? Minha psicóloga já falava mesmo Disso tudo Já era a época de todo mundo ir embora Eu tava indo embora Ele tava indo embora As meninas tava indo embora Todo mundo tava indo embora Então a gente foi pra balada Uma noite Que seria a última noite dele Mas, claramente A gente não combinou Ficou uns dois, três dias Sem se falar Por causa desse rolo aí E aí, quando a gente tava na balada Ele veio meio que dar tchau, assim Ah, queria pedir desculpa Pelo rolê lá E esse dia foi engraçado Porque eu tava começando A ficar doente em Porto Escondido E eu não queria ir pro médico Eu procurei Tipo, chá caseiro Umas coisas caseiras, assim Pra eu não precisar ir no médico E tava falando que Chá de alho Era bom pra imunidade E comer um dente de alho Era muito bom pro seu sistema Também pro seu corpo Nesse dia eu fui pra balada Eu comi um dente de alho E eu fui pra balada A curandeira louca Do Google Comer o dente de alho Pra ir pra balada E na balada eu comecei a tomar cerveja E começou a me dar vontade de arrotar As pessoas não estavam suportando Eu ficar do meu lado A Bruna derra pra minha cara E falava Para, para de arrotar Que tá com cheiro de alho aqui Então nesse dia eu não ia pegar Ninguém mesmo na balada Porque eu tava com um bafo de alho pesado E tava vindo de dentro Assim no meu estômago Tudo Tava um óleo E esse menino chega pra falar comigo Pra pedir desculpa e tal E a gente começou a conversar Falei Ah, você já tá indo embora Eu não gosto de finalizar Fases da minha vida Brigada A toa com as pessoas Porque como eu disse pra vocês A gente não tinha nada Não pretendia ter nada Tudo bem Ele mentiu Ele fez todo esse negócio Mas ao mesmo tempo Eu relevei muito Pela questão Ah, eu com 19 anos Eu não tinha a cabeça Que eu tenho hoje Então talvez pra ele Não seja o tanto Que eu acho ridículo Hoje em dia Só que o cara veio falar comigo Gente, eu arrotava alho Na cara dele Ele falava Não tá suportado Não tá dando Pra isso que você merece Esse carma aí Inclusive ele tentou Chegar pra me beijar E eu arrotei na cara dele Sai, sai de perto de mim O amigo dele se queimou Inclusive nesse dia Porque ele tinha mentido Pra Bruna Pra cobertar o amigo dele E aí tava todo mundo feliz E bêbado e tal E ele falou pra Bruna Não, é que eu sabia Mas eu não queria contar Eu cobertei meu amigo A Bruna Escorpiana Ficou putaça da vida Com ele E foi embora Enfim, gente Entramos num DR Num rolo Com essa criançada aí Que foi difícil, viu? Mas explica Pra meu queim puta Que? Eu acreditei Na boa aula de queim Mas ele já tinha Cara de bom vida A Bruna ficou puta Porque esse amigo dele Ele era muito paz Amor Tranquilão Libriano A gente chamava ele de Golden Ele e o outro amigo dele Porque ele parecia Muito verdadeiro Muito legal Muito simpático e tal Então quando ele falou Pra Bruna Que não sabia de nada Dessa história Do menino Marcando com a minha Amiguinha em off Tal, tal, tal A Bruna acreditou nele E falou Cara, olha Até os amigos dele Sabe? Ele esconde tudo De todo mundo Mente pra todo mundo E aí na balada O menino foi lá E falou pra Bruna Não, eu sabia Que eu tive que acobertar ele Aí a Bruna Ficou com raiva dela Mesmo por ter acreditado nele Tipo, cara Homens, entendeu? É isso Desde mais novo Então ela ficou bem Bem puta da vida com ele Ok A gente fez as pazes Deu tchau E no dia seguinte Ele me mandou um áudio Falando Tô indo pro aeroporto Tô aqui no taxi já Mandou um áudio Pedindo desculpa Falando de karma Da vida E não sei o que E aí, gente Eu falei Não, tá tudo bem Passou A gente se vê aí Pelo caminho Ok, vida que segue Deu meia hora Ele me manda Uma foto da Bruna Com um amigo Porque o amigo Foi até a porta do hotel Pra pedir desculpa Pra Bruna Mandou um textão gigante Pra ela pedir desculpa Que ele tinha mentido E tal, tal, tal E eu falei pra Bruna Cara, eles são amigos Entendeu? O Bruno demorou um pouco Pra digerir essa história aí Mas, deu meia hora O menino vai lá E manda uma foto Tipo, ele que estava no táxi Indo embora pro aeroporto Me mandou áudio Falando que ia embora Ele voltou pro hotel Pro nosso hotel Pro nosso quarto E mandou uma foto Da Bruna com o menino E falou Cara, perdi meu voo O que aconteceu Que ele perdeu o voo dele mesmo? Mano, ele errou a data da viagem Eu não sei o que aconteceu O moleque perdeu o voo Aí a Bruna Deixou o rancor de lado E foi ajudar ele Com a companhia aérea Porque ela fala espanhol, né Os meninos eram tudo perdidos Malemar falava português E aí a Bruna resolveu A passagem dele E todos ficamos na boa Pais, amigos de novo Porque foi isso Quando chega um problema, né Você deixa de lado As desavenças Ainda mais coisas inúteis E ficou todo mundo de boa Esse dia a gente foi comer pizza Com eles, não foi não? Sei lá A gente ficou de boa com eles O moleque foi embora, gente Foi embora Falando que estava com saudade Não sei o que E a gente se vê por aí E eu pensando, mano O que aconteceu no México Ficou no México Pelo amor de Deus, né Eu não vou sair falando Para as pessoas aí Com 30 anos Estou pegando o povo nascido em 2002 E eles falaram também Esse menino que eu peguei Falou que ele curtia Trocar ideia com pessoas mais velhas Mas, ironicamente Acho que deu 2, 3 dias Assim, gente Ele vai lá e me posta um stories Ele com uma menina Apaixonado Apaixonado Ele nem chegou no Brasil direito Já começou a namorar Ele disse que não namorava, né Disse que conheceu a menina Acho que quando ele voltou Mas postou uma foto Apaixonado Comendo sushi Que ele nem gostava de sushi Ele falava para mim Que odiava sushi Lá com a menina Marcou ela A menina tinha 15 anos, gente 15 15 anos Eu sei, sei lá 15, acho Eu olhei E aí foi um baque Eu falei Mano, ele está agora Pegando uma pessoa Que tem metade da minha idade Meu pai do céu Que era bem próximo Da idade dele, né Mas a menina tinha a idade Da minha rosquide Quando eu estava nos Estados Unidos Então eu fiquei bem Das chocadas Mas, né Realmente Estava mais próximo Da geração dele lá Homem, gente Esse foi um grande aprendizado Que eu tive com esse menino Não importa a geração e a idade A nossa sociedade é podre Nesse nível com os caras Desde pivete Desde criança Desde a escola Eles aprendem a ser embuste já E continua assim Com 30, 40, 50 anos Essa foi a grande história De date errado Que eu tive Com um moleque de 19 anos Nascido em 2002 Que mal sabia O que tinha acontecido No ano que ele nasceu Não conhecia a Suzane von Richthofen Queria saber de mapa astral Era legal Mas dava pedido Tirava a minha paz mental Sinceramente, era isso Eu precisava disso? Não Mas aconteceu Tudo vindo de novo De aplicativo Esses aplicativos são um inferno Mais uma coisa Eu posso falar pra vocês Isso é um fato Porto Escondido Foi uma fase muito, muito boa Que a gente viveu Depois que a gente foi embora De todo mundo que a gente conheceu lá As pessoas continuam voltando E voltando E voltando Pra Porto Escondido Uma galera Que a gente conheceu lá Já era tipo Quinto, sexto, sétimo ano Que iam pra lá surfar Lá tem de tudo Tem curso de espanhol Tem surf Tem comidas mexicanas Muito típicas Tem balada pé na areia Tem barzinho Tem nômade digital Tem gente de todos os lugares do mundo É um lugar bem paradisíaco Então pra mim lá é o combo E eu e Brunita Vamos voltar pra lá sim E agora é a grande novidade Desse vídeo pra vocês A gente vai voltar pra lá E com um grupo de viagem Sim, já temos um grupo de intercâmbio Tanto pra África do Sul Quanto pra Malta São três semanas de intercâmbio Que a gente faz com um grupo Pra as pessoas aprenderem inglês E agora esse é um grupo de férias De viagem Em julho do ano que vem A gente volta pra Porto Escondido E a gente vai passar dez dias por lá E vai ser incrível Já temos hospedagem Já sabemos as baladas Os tours Já sabemos tudo Esse é mais um projeto Com o pessoal da Let's Bora E a gente tá muito feliz Em anunciar pra vocês Vagas limitadas, gente E pra você participar disso É só entrar no link Que tá na descrição Mandar mensagem pro pessoal da Let's Bora E corre Esse é um grupo para mulheres Especificamente A gente já sofre muito na sociedade Então que privilégio ser mulher E poder ir pra Porto Escondido com a gente Nessa viagem Você vai poder ficar em quarto sozinho Ou duplo Se você quiser ir com uma amiga Dependendo do quarto que você for ficar A viagem fica mais cara ou mais barata Mas você pode parcelar E eu posso garantir pra vocês Que essa é uma viagem imperdível Muito pra quem tem medo de viajar sozinho Ou tem medo do México, por exemplo Não fala idiomas Esse é o seu momento Fora que você vai com as suas youtubers favoritas De viagem Eu e Brunita estaremos lá E eu não vejo a hora, gente Juro Eu gosto muito, muito, muito De Biarritz Tô tendo uma experiência incrível aqui Mas quando eu vejo os meus amigos Que quase geral voltou pra Porto Escondido Esse ano Todo mundo tava lá Eu juro que eu queria estar lá Então é um destino muito incrível Esse ano eu não vou conseguir ir pra lá Mas no ano que vem eu tô de volta E eu espero ver você Lá junto com a gente É isso, galera Manda mensagem pro Let's Bora E não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber notificação Toda vez que a gente postar vídeo Segue a gente nas redes sociais Mila Faria Bruna P Faria Mocha BR Um beijo É nóis Tchau Novinho pra mim nunca mais, Brasil Nunca mais Eu já achava ruim com 23 Depois disso aí Eu peço RG agora da galera É passaporte RG Deixa eu ver aqui quantos anos você tem Se seu nome é esse mesmo Se sua nacionalidade é essa mesma E quero falar com ex É por isso que a vida dos dates Não vai pra frente, gente Eu vou terminar solteira mesmo Mas com os meus grupos de viagem Com vocês Ah, Camila Eu namoro Posso ir e tal Nessa viagem Pode ir, gente Não tem problema se você namorar A questão é que você vai ter que passar O Instagram do seu noivo Do seu namorado pra mim Pra eu bloquear ele Pra ele não passar raiva Entendeu? Porque a gente vai se divertir lá, Brasil E isso vocês podem contar Tchau, tchau!